Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim. Começando um vídeo aqui pra vocês, tô na casa da minha mãe. Vim deixar a Liz, porque estou indo pro Brás, hoje é uma segunda-feira, quem me acompanha lá no Instagram já sabe, então se você não sabe que eu estava no Brás, é porque você não me acompanha no Instagram. Vou deixar o arroba aparecendo aqui na tela pra você me seguir lá. Vim trazer a Liz, o Léo vai comigo, ele não ia, decidiu de última hora ir. Então ele vai comigo e eu vou gravar um vlog de comentar o Brás, mostrar as atualizações de tudo pra vocês, como eu sempre fazia, porém né, depois da gestação não consegui, durante a gestação e depois até eu pegar o ritmo de novo eu não consegui. Essa última vez que eu fui pro Brás foi muito corrido, então zero gravação, não consegui fazer. Mas essa vez vai rolar, tá bom? Então eu vou gravar tudo pra vocês, mostrar as tendências, mostrar um pouquinho de todos os shoppings que eu compro. Enfim, não tô indo lá montar coleção, tá? Na realidade eu tô indo buscar novidades, pouquíssimas reposições, tá assim, tá aí no sêmio e porque eu tenho algumas reuniões lá. Então não é coleção grande não, tá bom? Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Então se você quiser conferir esse vídeo, vem comigo. Agora são 8h30, o ônibus sai 8h45 e eu tô aqui na cara da minha mãe ainda. É que é uns 10 minutos dali. Mas eu vou comer um chocolatinho antes de ir. O ônibus tá saindo bem mais cedo agora. Antigamente o ônibus saía em torno de umas 10h, gente. Agora tá saindo mais cedo. E pra quem sempre me pergunta, eu já até gravei um vídeo dos gastos que eu tenho em São Paulo. Eu pago R$150,00 na passagem, tá? Cada passagem. Tô abrindo um bis branco aqui. Tô lavei meu cabelo bem hoje. Ah, ele tava muito ceboso. Eu falei, ah não, vou lavar. E é isso, gente. Depois eu volto falar com vocês, tá bom? Já estamos dentro do ônibus. Tá meio escuro, né? Tá muito escuro. Vocês não estão conseguindo me ver. E é isso, gente. Depois eu vou mostrando mais pra vocês, tá bom? Tá indo dois ônibus daqui de Lins. Provavelmente para em outras cidades. Mas daqui de Lins tá saindo dois. Mas vamos ver como vai ser essa viagem. Tomara que não tenha muito paradeiro, gente. Eu não gosto, não. Quando paro em outras cidades, porque demora muito pra chegar, sabe? Parece que demora mais. E principalmente pra voltar. Então é isso. Gente, chegamos aqui no Rodosservo. Tô pedindo um berute de filé mignon. Nunca comi berute, mas hoje eu vou comer um berute. Você quer de filé mignon? Hoje tá vazio, ó. Tô de boas. Tá muito cheio, não. Vamos ver, né? E lá fora tá cheio de ônibus. Não sei porque aqui dentro tá vazio. Vou fazer uma acelada aí pra vocês, tá? Porque aqui só tô na parte de pedidos. No grau, tá? A gente antes parava no Rodosservo e agora para no grau. Meia noite e meia, né? E vocês estamos como? Meia noite. Um berute com uma coquita. Chegamos. Agora são 10 para as 4 da manhã. Eu consegui dar um... Nossa, meu cabelo tá puro. Consegui dar uma cochiladinha no ônibus. É... Nem sei quantos graus deve estar por aqui. Quanto? 15 graus. Então é isso, gente. Hoje a gente já não levamos mais carrinho pra ser mais ágil. Porque quando eu tô com o Léo, a gente pega uma quantidade boa de sacola e volta pro ônibus pra conseguir andar mais. Porque senão enrola muito com o carrinho. Fica parado em determinados lugares, assim, no meizinho. E aí só atrasa. Então essa vez... Essa vez não. Ultimamente a gente não tá atrasando o carrinho quando estamos indo em dois, tá? Então é isso. O meu ônibus para no Carnot. Tá? E para no estacionamento. E aí a gente... É pertinho, gente. É aqui no centro de tudo. Gente, meu cabelo... Meu Deus, tá uma pura bucha. É isso. Agora são 10 para as 4. Eu ainda não vou gravar na feira, tá? Um pouquinho mais tarde eu gravo pra vocês a feirinha. Ainda no Carnot, ó, tem muitas lojas fechadas. Começa a abrir 6 horas. A maioria já tá aberto tudo. E o foco mais agora é a feira. Que o pessoal compra, tá bom? Ai, que fritinha. Gente, já enchi um saco. Não consegui gravar antes pra vocês. Porque, assim... A feirinha tava daquele jeito, gente. Não dava pra você dar um passo pro lado. Que você esbarrava em alguém. Que você ficava preso em 10 minutos no mesmo lugar. Então, agora... Agora já tá recolhendo, né? Agora são 6 e 10 da manhã. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? De como tá. Agora eu tô com as mãos vazias. E agora eu consigo fazer isso. Ixi, aí eu já recolheu bastante da feirinha. Mas dá pra mostrar algumas coisas pra vocês, tá bom? Ó, já estão recolhendo. Aqui tava lotado. Lotado, lotado, lotado. Mas pra lá ainda tem algumas coisas, ó. Esse horário, gente. O horário das 6 é o horário que eles se recolhem, tá? Da feirinha. Eles chegam aqui em torno de meia-noite. E aí se recolhe às 6. Aí são os horários que a maioria das lojas de rua abrem. Entre 6 e 7 horas. O shopping, se eu não me engano, abre às 2 da manhã. Tipo, azulão, é... Valtier normal, Valtier prêmio. É... Então, mais ou menos esse horário, tá? É duro gravar, gente. Porque o pessoal coloca música e aí dá direitos autorais. É isso que quebra matar aqui no Brasil. É a única questão. O que que tá tendo, Bruna? Gente, bastante, bastante, bastante. É... Blusa do Brasil, né? Coleção do Brasil. Deixa eu ir pra rua, porque aqui tá com barulho. Não vai dar pra vocês prestarem atenção. Mas, bastante blusa do Brasil. Não mudou muita coisa de quando eu vim. Tanto que tá sendo uma compra bem difícil pra fazer. Porque eu não tô conseguindo encontrar novidade. Mas, tamo aí, procurando. Gosto bastante de comprar nessa loja aqui, ó. Gente, os shoppings que eu mais gosto. Azulão, Valtier, Valtier prêmio, Canindé e Porto. São os shoppings que eu mais compro aqui. E sempre tô por aqui. Sempre, sempre, sempre. E algumas coisas na rua pra minha arara de R$29,99, tá? Então, gente, é que vocês vão encontrar de tudo. Eu não vou pra R$25,00 de março. Muita gente tem essa dúvida. Mas eu não vou. É esse barulheiro, gente. O tempo todo. Eu sempre compro tudo por aqui mesmo, tá? Tudo que eu preciso. Na realidade, às 6 horas da manhã, eu já comprei tudo que eu precisava. Tudo mesmo. Agora eu só vou comprar se eu ver alguma novidade, alguma coisa diferente. Mas tudo que eu precisava mesmo, eu já consegui comprar hoje. Por aqui, já até às 6 horas da manhã. Chegamos, era 3 e meia? 3. 3 e 20. É, por aí a gente chegou. Porra! Chegou cedo. Até com horário ok. Não foi tão tarde, não. Ó, o pessoal está desmontando. Deixa eu atravessar pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Ih! O pessoal já tá tudo desmontando. Aqui, gente, é lotado. Lotado, lotado, feirinho. Quem vem sabe, né? É... Mas já estão desmontando pra recolher. Aqui, gente, ó o Shopping Valtier. Aqui é o Canindé. Eu fui bem... Hoje eu fui bem pouca aqui. Na realidade, assim, gente, nada que eu tô vendo tá agradando. Meus olhos. Hoje eu tô muito chato pra comprar. Porque eu já não vi tanta coisa diferente, não. Pra levar, não. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do Canindé, tá? É... Mão tremendo, gente. Porque é correria, né? Vocês sabem, né? Tomara que não tem música. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que tem por aqui. Aqui eu não encontrei tanta coisa assim, né? Eu gosto de comprar aqui. Olha esse conjunto que tá bonito. Olha esse daqui, gente. Mas eu não encontrei muita coisa diferenciada, não. Como eu havia falado pra vocês, eu não vim buscar reposição. Eu vim buscar novidades. Então, assim, foi bem pouca novidades que eu consegui encontrar do estilo. Óbvio, sempre relembrando o estilo da loja, né, gente? Porque às vezes a pessoa pode olhar e falar Nossa, mas eu tô vendo bastante coisa legal pro estilo da minha loja. Mas, assim, pro meu, eu não consegui achar tanta coisa bacana, não. Que eu já não tenha levado, entendeu? E, gente, hoje tá muito lotado. Olha esse aqui. Muito, mas muito. Muito lotado mesmo. Você acha que vai diminuir por causa do horário? Mas não diminui. Eu vou ir lá no Porto, porque muita gente não vai nesse shopping. Eu acho ele bem bacana. Eu acho o shopping bem bacana de ir, porque além do preço ser muito bom, tem umas peças diferenciadas, né? Você sempre fala, Bruna, onde você encontra essas peças diferenciadas? Gente, em shopping que normalmente as pessoas não vai. Então, o Porto é um deles. Eu vou... Gente do céu, hoje tá brabo o negócio aqui. Ó. A feirinha ali na rua, ó. Já desmontando. Aqui, ó. O Porto. Ó. Saindo do Canindé. Você já entra no Porto. Bem. Gente, ó. Chegamos no Shopping Porto. Já logo de entrada tem umas peças bem diferenciadas e bonitas. As cores estão muito vibrantes, né? Dessa coleção. Laranja, roxo, o lima, tá muito... O pink, tá muito, muito... São cores que estão bem altas e que tá tendo muita procura. E que você encontra... Olha que linda essa série. E que você encontra bastante peças nessas cores. Olha esse conjunto, que lindo. O Shopping Porto é bem completo. Eu acho bem completo, mas eu gosto bastante das lojas mesmo, sabe? Ó. Bastante das blusas eu compro assim, gente. No Shopping Porto. Pra dar uma diferenciada. Olha esse que bonito. Uma diferenciada do... Do comum, né? Olha esse shortinho que lindo. Muita coisa diferenciada. E aí? Se eu laio e eu playa dead e eu stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Seen it right there But if I laio e eu playa dead e eu stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a stream You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares But if I lay down and I play dead and I stay dead Then you'll get bored of it So if I play dead, will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you, I'm losing Gente, eu acho que aqui vai abrir um shopping Eu vou tentar descobrir e aí eu conto pra vocês o que vai ser aqui Mas bem na esquina, ó De frente com o New Bancas É... Eu ainda não sei o que vai abrir não Mas eu vou procurar saber Mas obviamente é um shopping Quanto mais, melhor, né gente Agradecemos Porque quanto mais, mais a concorrência de preço Mais barato vai ficando Questão de preço, eu não vi muita mudança não, tá? É da última vez que eu vim pra essa Continua a mesma coisa Aqui no New Bancas Eu sei que muita gente compra Eu só comprei algumas lojas específicas Olha que legal O álbum do... Porque... É, tipo, são lojas que eu já compro há bastante tempo Que inclusive... Que inclusive tem na minha... É fosso e caro, né? Que inclusive tem na minha lista de fornecedores É... Então, tipo, são fornecedores específicos que eu vou aqui Tanto que hoje eu já fui Milho? Hã? Milho? Hã? Milho? Ah, milho Vamos comer milho, vamos comer milho Gente, eu amo milho Amo milho Dois? Dois Amo, gente Milho na manteiga Obrigado Obrigado O Mibinho Vamos Valtier Aqui é a lateral do New Bank E ali É o Valtier Premium Vou entrar ali agora No filme aqui pra vocês, né Depois eu dou uma passadinha aqui Eu vou aqui no Valtier Premium Pra mostrar um pouquinho pra vocês, tá Entrada Eu tô comendo milho Valtier Premium Tô com bastante coisa incrível, viu gente Da última vez eu entrei pouquíssimo aqui Porque eu tinha que resolver Muitas outras coisas Nossa, olha aquela bruta que vim dar Olha essa Tá bem lotado hoje Valtier Premium normalmente é um shopping bem Vazio, né Controlado o tanto de pessoas Mas hoje tá bem lotadinho, viu Tá dando pra trombar Mas aqui tem muitas festas bonitas Vocês encontram bastante promoção assim, ó Na Arara da Frente Porque às vezes as pessoas olham, né E falam assim Nossa Eu acho um shopping caro Em determinados sentidos, sim Mas a qualidade, gente É incrível desse shopping E foi como eu falei Vocês encontram Araras na Frente Com preço bem bacana E é aquela coisa, gente Peças diferenciadas, né Se você tá querendo se destacar Com peças diferenciadas Olha aqui Você encontra Aqui bastante Aqui tem muitas peças diferenciadas Eu compro muito nesse shopping Quando eu quero dar o up na coleção Aí aqui eu consigo Olha Esse blazer mais curtinho Que lindo Camisa de zebra Olha essa jaqueta Socorro Que coisa linda Bem diferenciada Coisa de luxo Lindo, lindo, lindo Então aqui você Encontra bastante Coisa diferenciada Ah, e também O que é incrível falar Que eu acho que muita gente Não sabe É que no fundo O Boticário Prêmio Também tem bancas Ó Aqui vocês vão encontrar Bancas São poucas Não são muitas Mas olha que legal Tá vendo que é uma moda Bem diferenciada Mas aqui vocês encontram Também, ó Bem bacana, né Ó Parei pra pegar um conjunto ali Que eu achei bem bacana Diferenciado Da Copa Não investi tanto Em investir em peças Mais baratas Sabe, gente De Do Brasil Né Que eu não sei como vai ser Então Esse foi o conjunto caro Que eu investi Porém ele tá bem diferenciado Sabe Achei bem bacana Tá vendo, gente Ó São banquinhas, ó O preço É o preço De banca De Voltaire Normal Tá De verdade Não vejo tanta diferença Não das bancas Mas é aquilo Vocês estão vendo Que são peças Bem diferenciadas Bem bonitas Por isso, gente Eu falo Fussam Porque às vezes as pessoas Olham só na frente E falam assim Ah, não É muito caro Eu não vou entrar Mas Você entrando Você consegue ver Uma Olha aqui Moda de embalagem Tá vendo, ó Você consegue Ah, o saque inviolável ali, ó Você consegue Encontrar bastante Coisa diferente Aí Pro seu negócio E dar uma variada Nas peças, né Porque hoje em dia É o que nem eu falo Pessoal Tá tudo muito igual Sabe O pessoal Tá com uma mania De ter uma loja Olha que diferenciada As peças aqui Uma loja Igual a outra É muita modinha Sabe Sendo que tem peças Muito bonitas Que dá pra você levar Ah, é um pouco mais caro Mas, gente O pessoal quer hoje em dia Peças diferentes Tanto que a última coleção Que eu levei na loja Todo mundo que comprou Falou Nossa Eu tava procurando Embalagem Sabe Que tem tudo Tem lá Tem embalagem pra presente Tem tudo Você acha de um pouco tudo Em todos os shoppings, gente Normalmente vocês vão achar Tá bom? Etiquetas Sacolas prontas Assim, sabe? Biquínis E todos os shoppings Vocês vão encontrar tudo Tá? Feminino Masculino Infantil Então, assim Óbvio que o destaque É feminino, né? Mas vocês conseguem Encontrar de tudo Um pouquinho Em cada shopping Valtier Popular É o shopping que As pessoas mais entram Pra comprar Eu não vou passar Nas bancas, gente Porque tá muito lotado Então, assim Eu vou querer mostrar Outras coisas pra vocês Eu acho que as bancas Todo mundo mostra, né? É... Tá muito lotado Vamos ver agora É, tá muito lotado ainda, ó Aqui é até o final, gente Tudo banca Já Aqui vocês vão encontrar Peças diferenciadas Comprei essa blusa aqui Que eu achei linda Linda, linda, linda E Aqui vocês têm que rodar Ó, diferente É, a flor tá meio... Sei Mas, ó Aqui vocês vão encontrar Bastante coisa diferenciada Não entendi Eu vou buscar esse relógio Depois Pega agora Ó, os kits relógio, gente Ó, bem na entrada Tá vendo? A primeira entrada ali, ó Vocês encontram aqueles kits De relógio Ó, pulseirinha Relógio com pulseirinha Quanto tá? 40 40 reais Esse daqui? Também Também 40 reais o kit, tá? Ó Então tem várias opções Bem na entrada Qual levou meu pé, né, gata? Pera aí Muitas lojas, gente Aqui vocês vão encontrar Variedade Quanto tá? Ó Ó, vocês vão encontrar Variedade Acessórios É... Né? Biju Roupa feminina Roupa masculina Bolsas É aqui onde eu compro as bolsas Que vocês sempre me perguntam Gente, shopping Voltaire Tem um lado Que é só bolsas Inclusive aqui, ó Eu atrapassando Meio da loja A gente adocada fora Tem um lado Do Voltaire Que é o lado Da Alexandrino Pedroso Eu acho É só bolsas Então Só que assim Vocês tem que rodar muito Porque tem umas bolsas Que não dá, né, gatos? É muito caro Pra dar as bolsinhas Pra revenda ainda Mas tem outras que compensam muito Ó, carteira Então, ó Tem que rodar Pra Achar Peças Gente Eu não sei se eu comentei com vocês Num vídeo Que eu vim numa loja E o dono Era muito, tipo, grosso É essa loja aqui Ele, ele, ó Gente, ele é muito Mas assim Muito mal educado Não é pouco, né, amor? É muito Mas assim Muito mal educado mesmo Você fala com ele Ele finge que nem é você E vira o zói Tipo, nossa Você tá enchendo meu saco Ele é péssimo no atendimento Péssimo Tem Muita gente reclama Do atendimento aqui no Brasil Mas tem Tem alguns chineses aqui, gente Que são muito legais É verdade Que nem o Leo tá falando Tem uns que só falta pegar no colo Super educado Ah, leva esse, miga Vai, leva mais esse Então, tipo Pra enfiar o mercado dentro Você mesmo, né Mas tem uns que não dá, gente Esse, inclusive Eu só comprei Porque eu queria muito short side Senão eu não tinha comprado dele É, ele acordou mesmo Azedo que só Naquele dia ele tava Não sei Acho que brigou com a mulher Porque tava insuportável Então, ó, gente Eu vou me enfiando Porque de algum lado Você vai sair, né Então, ó Que nem, ó Saí aqui Aí vou me enfiar aqui, ó Tá vendo? Nesses corredorzinhos pequenininhos É isso que eu faço Pra eu encontrar Peças diferenciadas Obrigada Peças diferenciadas É me enfiando assim, ó Ó, tá vendo ali, ó Bastante bolsa Aqui acessórios, ó Ah, os kits de brinco Pra brinde Gente, compra assim, ó Em loja assim, ó Tem em todos os shoppings também, tá? Então é só vocês procurarem O que vocês acham Aquela caixa que eu compro De brinde Dos brincos pra fazer brinde Ó, cintos Esse, no meu ver É o shopping mais completo Olha as cores, que linda É o shopping mais completo E o preço é ok, sabe? Não é tão acima do que o normal Aqui, compro muito nessa loja Eu gosto bastante Da qualidade das peças E do preço também Enfim, gente É isso Aí voltamos, ó Tá vendo? Vocês rodam, rodam, rodam Essa loja é bem bacaninha também Ó Gente Não é passando na loja Assunçanara é um amor, gente Mas ele não dá Ele é muito, muito grosso Esse lado aqui, gente, ó Tá vendo, ó Centro Esse lado aqui é bolsas Então é só vocês se enfiar aí Que vocês vão achar bolsas Não? Gente, uma dica Pelo amor de Jesus Cristo Carrinho Quem anda com carrinho? Eu, quando eu venho com o Leão Eu não trago o carrinho Por quê? Porque é mais fácil Da gente se locomover Hoje foi um daqueles dias Que, graças a Deus Que a gente saiu sem o carrinho Se você tá com carrinho Gente, sempre prestem atenção O carrinho é perto de você Perto de você Pra você não atrapalhar Outras pessoas a andar Pra você não Pra outra pessoa Não tombar com o seu carrinho Então, por favor, gente Saiba se comportar com o carrinho Se você não sabe andar carrinho Não leve Porque é muita dor de cabeça Principalmente assim Nos shoppings não Mas na feirinha É bem chato, sabe? Você passar com o carrinho No pé de alguém Você parar no meio da rua Com o carrinho Você não sabe se você Para na banca Se você não para Então, assim É bem chato mesmo Então, por favor Quem não sabe andar de carrinho Não ande Porque é só trabalho pra gente Que precisa agilizar o processo É, hoje o povo tá Gente, hoje foi só away Hoje a gente presenciou Tanto xingo, né? Xingo O cara tirou a faca Porque a mulher mandou a outra Tomar não sei na onde E assim, o negócio hoje Não tá muito bom não O povo tá estressado, gente É porque tá muito lotado Muito lotado mesmo Ó, saí na lateral do shopping Voucher Eu tô com essa espinha Do tamanho do mundo Na minha testa Aí, ó Feirinha de rua É isso, gente A hora que a gente for almoçar A gente vai mostrar, né amor O lugar que a gente gosta, né? Melhor lugar, gente Melhor lugar pra almoçar Eu e o Léo A gente tá sem nada Porque a gente já comprou Eu já comprei tudo que eu precisava O Léo que quer presente A gente já mandou uma roupa Mas a gente vai esperar Dar mais tarde Porque eu preciso fazer uma reunião E aí, é tudo pra lá Aí a gente vai tudo pra lá Tá bom? Vou mostrar pra vocês O novo endereço da Carla Cato Que ela mudou também, tá? Então, vou dar uma andadinha Que depois eu volto pra falar com vocês Gente, tô aqui no novo endereço Da Carla Cato Aqui no Barão do Ladário 773 Nova loja Vocês lembram que eles estavam no shopping Pois agora está bem mais fácil acesso Tá mais perto de tudo pra vocês E eu vou mostrar como ficou a loja, tá bom? E mostrar um pouquinho da localização aqui pra vocês Então, ó Essa é a rua Ali é o Megapolo Tá vendo aqui, ó É o Megapolo Então é bem pertinho É bem mais fácil Pra vocês conseguirem localizar O hotel Megapolo Porque antes era bem mais difícil Dentro do shopping, né? Então aqui, ó Carla Cato E essa loja, gente A loja ficou maravilhosa A partir de 10 reais E ficou maravilhosa Tudo que vocês já viram Que eu sempre divulgo pra vocês Tem aqui E tá vindo muita novidade Aguardem que a gente vai divulgar aí pra vocês A gente vinha hoje aqui Inclusive pra uma reunião Que a gente tá criando algo bem bacana pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão adorar A Katezinha ali A maravilhosa A outra gatinha lá no início Está tudo aqui esperando vocês, tá? Então, aguardem aí Que logo logo a gente vai mostrar Todas as novidades pra vocês E tudo que a gente tá planejando, né, Kate? Sim Pra as empreendedoras maravilhosas aí Gente, ó A loja tá simplesmente perfeita É um estoque bem top pra vocês Então, quem conseguir Dá uma passadinha aqui na loja E tem encontrinho, né? Tem encontrinho Depois eu vou falar mais do encontrinho pra vocês Então já acompanha aí todos os vídeos Vou gravar um vídeo exclusivo Falando sobre o encontrinho E também nas minhas redes sociais Porque eu quero todos vocês aqui, ó Pra encher essa loja Pra gente fazer algo bem bacana Gente, chegamos aqui Onde eu falei pra vocês Onde a gente sempre come É aqui, ó Na Charme Paris Tem endereço aí? Não tem endereço? No final não tem? Não tem também Vira aqui, ó Que eu acho que aqui tem o Instagram Ó, o Instagram Charme Charme de Paris Acho que era Charme Paris Enfim, a gente sempre come aqui É na esquina Do Cheers Do Shop of Cheers, tá? Então Né? A comida daqui é muito boa, gente Vale muito a pena Aí a gente sempre pede Cadê? Volta lá Volta Volta Aqui a gente sempre pede A parmegiana Gente, comem A de contra A parmegiana é muito bom Mas hoje O Léo quer comer meio que churrasquinho Então a gente vai na picanha Essa daqui, ó Serve duas pessoas Tranquilamente Ainda sobra, né? Sobra muito Sobra muito, gente Então Dependendo Acho que até umas quatro pessoas Dependendo da forma É A hora que chegar aqui Eu mostro pra vocês, tá? Então a gente vai de picanha É Arroz, feijão Fritas E salada É Gente, ó Esse é o prato De vinagrete A picanha O arroz de macho Uma batata Feijãozinho Gente, já estamos aqui no Grau Na volta pra casa Agora são seis e dez Se eu não me engano O Léo foi ali buscar um lanche pra mim Eu tô aqui porque eu tô muito cansada Não tô conseguindo nem ficar em pé E esse horário é o pior horário Porque é muito lotado Parece que toda a discussão para junto, sabe? E eu não vejo a hora de chegar em casa Porque essa vez eu tô com muita, muita Mas muita dor no pé Muita mesmo Estou aqui aguardando meu logístico Olha isso que eu não tô notando Não, óbvio que tem vezes que tá pior, né? Mas hoje tá cheio Cheio, cheio, cheio Tipo, Léo Ai, fica na fila Porque eu não vou aguentar ficar não Tô muito cansada E ainda tem mais umas Três horas e meia Pra seis, sete, oito, nove É Ainda temos mais umas quatro horas pra chegar E ainda vai ter parada As paradas que eu falo, gente É quando parem em cidades na volta Então vai parar em Pirajuí E parar em Cafelândia Mas estamos aqui Firme Aguentando Eu não gravei tanta coisa no braço Porque não tinha muito o que mostrar, gente Eu queria mostrar as novidades pra vocês Pois não tinha novidade, então Ficou mais assim, né? Esse vlog Mas deu pra vocês entenderem um pouco da loucura que é, né? Quem não vai? Jesus, tá cloro Olha a olheira da mãe gritando E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho